Olha, eu converso nesse momento com o funcionário público destaque do ano, recebendo o Prêmio Fama pela segunda vez. Rui Torinho, o que representa esse prêmio pra você? Boa noite, Daz, e boa noite aos telespectadores do InfoSag. Mais uma vez, Daz, recebendo esse prêmio, pra nós é o orgulho e o sinal de reconhecimento do trabalho que nós íamos desenvolvendo na 11ª Siletran. Como você se sente vendo essa festa grandiosa, maravilhosa, a integração de vários segmentos da sociedade hoje nessa grande festa? A cada dia que passa a cidade, nós vemos que a festa vem crescendo mais, vem homenageando as pessoas de destaque da nossa cidade e eu tenho certeza que a cada ano só tem a crescer. O espaço está ficando pequeno, mas eu tenho certeza que Daz está fazendo uma festa muito bonita, destacando as pessoas que são importantes pra nossa cidade. É um papel importante que valoriza o trabalho das pessoas e isso nos incentiva a trabalhar cada vez mais. Sua mensagem de Natal e Ano Novo. Desejo a todos um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de realizações, com muita força e fé em Deus pra trabalhar e superar os desafios do próximo ano. Portal InfoSag, novo como a cada notícia.